O presidente Bolsonaro disse uma frase muito interessante, foi uma conversa privada, inclusive, que eu fiz questão que o senador Rogério participasse, né? Eu disse, não, presidente, esteja lá porque o assunto é o senhor. E tudo que eu falei, eu falei ele sentado lá e nós conversamos os três, expondo meus pontos de vista, que eu já tinha tratado em outro momento, sobre Natal. Interessante só falar Natal e Parnamirim, mas esquece em São Gonçalo, que o PL tá na mão do Zenaide, que é a mais petista das petistas. O senador Rogério é presidente estadual do partido. Naturalmente, as decisões são tomadas por ele. Eu fui à Brasília comunicar ao presidente Bolsonaro, por lealdade a ele, pela relação de carinho que eu tenho a ele, né? E pra ficar tudo, como sempre fiz, de forma transparente, de forma honesta, como já tinha feito, é bom deixar claro que todas as conversas que eu tive, de três a quatro conversas com o Jacó e com o Carlos Eduardo, todas as conversas, no outro dia eu estava lá no PL informando, ou através de uma ligação, falando pra Rogério Marinho. Então, desde a primeira conversa, Rogério Marinho soube que eu teria a possibilidade de apoiar o projeto Carlos Eduardo, se o irmão Jacó Jaco estivesse compondo com ele, diante das circunstâncias do cenário apresentado. Então, e até pela vinda do presidente aqui, eu entendo que o presidente tá respeitando, já que ele entregou a liderança do partido no Rio Grande do Norte ao senador Rogério Marinho, e ele vem nessa fase, a abertura da campanha nacional, né, das municipais aqui no Rio Grande do Norte, eu entendo que ele tá fazendo uma sinalização, um gesto de que, é declarado, demonstrando um apoio ao projeto, ou confiando no que, na estratégia do Rogério. A minha pergunta, eu quero saber assim, terminou essa reunião como? O que o presidente disse ao deputado Gonçalves após a reunião, e o que o senador Rogério Marinho disse? Terminou ele dizendo, vamos seguir o conselho de Madura Lula, vamos tomar um chazinho de camomila e vamos continuar. Vixe, tava precisando de um chazinho de camomila nessa reunião? É, entendeu? Então assim... Mas o senhor recebeu, digamos assim, esse aval do PL Nacional, da figura de Bolsonaro, para eventualmente estar em um palanque, Natal não, porque o PL não tem candidatura própria, mas Parnamirim e outras cidades? Não, não, eu não pedi aval pra estar em nenhum outro palanque, o que eu deixei muito claro é que a minha decisão já estava tomada em relação a Natal, com o aval do senador Rogério Marinho, consequentemente do presidente Bolsonaro.